Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Passei 50 horas enterrado vivo. Bom, esse vídeo é de um canal que eu não conheço, tá bom? Eu peguei aqui porque tinha algumas pessoas que pediram pra eu assistir. Até meu antigo editor também mandou um link que eu acabei perdendo. Então eu peguei o primeiro, acho que é o primeiro vídeo desse canal, no caso. É do MrBeast, eu acho que é assim que fala, no caso Brasil, tá? Que ele até é traduzido pra nossa língua, pelo que eu vi, tá bom? E, mano, tem muita gente falando, inclusive, acho que até o Diego fez um vídeo sobre esse cara, tá bom? Eu achei interessante o vídeo que ele fez sobre esse cara aí. Então, bora ver naquele mesmo aqui, mas eles até colocaram também na comunidade deles lá, pedindo pra outros canais de react, caso tenha algum canal de react aí também que me assista, né? Pedindo pra outros canais de react também reagir aos vídeos deles. Então eu estarei pegando aqui um vídeo, no caso é esse do título, né? Pra poder ver com vocês, tá bom? Se vocês gostarem, eu trago mais, beleza? Com certeza! Toda vez deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscrevam no canal, ative o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E, Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação e sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária! Eu vou passar as próximas 50 horas enterrado vivo nesse caixão! Provavelmente a coisa mais estúpida que eu já fiz! Pessoal, pode fechar! É sério isso! Bem-vindos ao meu caixão! Tem uma câmera aqui, aqui e nos meus pés! Mano, ele vai ficar... Tudo pronto! Dois dias, então! Dois dias e algumas horinhas, né? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, caminhando! Dois dias e duas horas, eu acho! Vem terra em vivo! Pode deixar! Mano, que doideira! Isso é muito assustador! Tá mal longo, mano! Como é que ele reche... Meu Deus, dá até pra sentir o peso da terra em cima de mim! E aí, amigo? Oi! É a última vez que você vai ver a gente aqui no mundo exterior, hein? Ótimo! Mano, que doideira, cara! Isso é muita loucura! Lá vai! Eu ouvi o Carl gritar, lá vai! Eu imagino que vai acontecer alguma coisa! Mano, eu quero ver esse cara, esse sede ali e quebra a estrutura que ele tá dentro, mano! Aí enterra ele de verdade e ninguém tá ouvindo! Desce! Larga! Eu vou largar! Pronto, larguei! Fala aí, a lápide foi colocada? Foi! Muito, muito delicadamente! Significa que o desafio começou oficialmente! Eu vou passar as próximas 50 horas enterrado vivo! Eu tô apavorado! 50 horas em 12 minutos! Podem provar que eu tô mesmo enterrado? Ou pisem em mim, isso também funciona! Pessoal, dêem uma olhada no porta-malas do carro do Derek! Por que a gente vai até o seu carro? Eu acho que... Ai! Olha, se por algum motivo eu desistir e sair mais cedo, vocês podem me dar um choque! Em que parte do corpo quer levar um choque? Eu não sei! Onde as pessoas normalmente levam choque? Nas bolas! É ruim, eu já queria fazer xixi? Pois só passou uma hora até agora! Sempre que faço esses desafios, as pessoas me dizem... É fake! Você não mostrou como ia ao banheiro! Já que vocês querem saber, é assim! Eu volto em um segundo! Eu tô bem melhor agora! Beleza, Jimmy! Ai... Esse aí é o desafio! Boa noite, Jimmy! Caso queira saber por que o Jimmy não tá morrendo agora... Temos um ar-condicionado que vai direto pro caixão! Estamos monitorando ele o tempo todo e temos um médico de prontidão! Até ele vai ficar bem! Até ele levar um choque! Ah, vai só ir dormindo... Não tem nenhum celular lá, né? Um dia, gamers! Parece que eu sobrevivi a primeira noite enterrado vivo! Chegou o caminho do lixo agora pra pegar o hater! Tem uma mosca aqui dentro? Como você veio parar aqui? Eu tô enterrado vivo! Oi, Jimmy! Acho que ele já tá começando a feder! Acorda, Jimmy! Acorda! Pessoal, é quase uma da tarde, eu já acordei! Acorda! Se eu responder, só vai incentivar ele! Beleza, eu preciso mijar! Mijar no seu túmulo! Eu prefiro que não! E se o xixi dele infiltrar o meu caixão? Mano, ele vai fazer isso mesmo? Chris, não faz xixi em mim! Aí, Jimmy, tá ouvindo isso? Ele tá fazendo xixi em mim mesmo? É um barulho pior do que de um taser, Jimmy! E o que você vai fazer? Você tá num buraco, nerd! Chega de falar com você! Tchau! Agora a gente não tem que aturar mais ele! Achei que eu fosse receber apoio emocional ou que fossem colocar o áudio vivo pelo Walkie Talk, mas não! Eles estão fazendo xixi no meu túmulo! Que doideira, cara! Aí, Chris! Que é? Qual é a sensação de estar em pé? Eu não lembro! Então, na verdade, agora eu tô sentado, mas eu te aviso quando eu for levantar! Eu odeio ele! Aí, Carl! E aí, fala, Chris! Quer ir buscar, tipo, uma bebida, uma pizza ou alguma coisa? Jimmy, você quer alguma coisa? A gente pode vencer essa guerra, cara! A gente sabe ser mais chato! Eles não param! São muito chatos! Meu Deus, que tortura! Ah, escuta, Jimmy! Tem um trem vindo pra cá! Se você abrir a parte de trás do Walkie Talk, você vai ver pilhas! E se você só tirar as pilhas... O barulho dos idiotas para! Aposto que ainda acham que tô ouvindo eles! Hoje, eu vou cagar dentro de uma caixinha de 3 metros que se encontra debaixo da terra! Mano! Aí, Jimmy! Responde! O Chris tá pulando em mim? Eu vou colocar as pilhas de volta! Eu tirei as pilhas do Walkie Talk e tem uns 30 minutos! Isso aí é trapaça! Eu ouvi a mosca! Já contei sobre a minha mosca de estimação que encontrei homem? Não, mas conta aí! Tô interessado! Você não tá interessado! Você vai me cortar no meio do papo! Eu quero me mexer! Mano, 18 horas! Por que os caixões são tão pequenos? Tô preso numa caixa! Debaixo da terra! Agora tá começando a me afetar! Eu vou explorar o outro lado do caixão! Me desejem sorte! Então vamos a montar! Tão me vendo? Aí, eu posso pegar a câmera com os pés? Ai, meu Deus! Foi a coisa mais legal que eu já fiz! Eu cheguei do outro lado do caixão e o que tem aqui é um travesseiro! Aí, Jimmy! Eu não sei se eu gosto desse ângulo novo! A gente só vê os seus pés e isso dá vontade de vomitar! E dá pra ver suas garrafas de xixi! Você não acha que esse é um bom vídeo? Só pé e xixi? Tentimos falta do outro lado, Jimmy! Então tá dizendo pra eu ir pro outro lado porque tá com saudade de mim? Eu consegui! Mano, que louco! Quando eu tentei virar, era muito estreito no outro lado, então foi mais difícil e eu quase entrei em pânico! Mas eu consegui! Jimmy, Jimmy, Jimmy! A gente quer dizer uma coisa bem importante antes de ir! Pode dizer! É sério que ele foi embora sem me dizer? Aí, Jimmy! Não esquece que todo o material de monitoramento... É dentro desse caminhão! Porque vai começar a chover e tem um tornado se aproximando! Peraí! Tem um tornado chegando? É, mas você vai ficar seguro aí embaixo! Sei lá! Eu não sei se alguém já pesquisou sobre isso, mas pode pesquisar! Se ser enterrado vivo durante um tornado é seguro! A gente tá procurando no Google agora! Ouça os solteiros aqui perto! Eu acho que você vai precisar de mais ajuda pra garantir que vai ficar 50 horas! Então a gente vai te lembrar de uma coisa! Ei, pessoal! Para com isso! Eu tô sentindo! Para com isso! Aí, Jimmy! Me escuta! O que foi, Carl? Parabéns! Você conseguiu ficar debaixo da terra por 24 horas! Sério? Como se sente depois de ficar 24 horas debaixo da terra? Tô com dor nas costas! Começando a me sentir claustrofóbico! Tô muito entediado! Tô cheirando a urina! Eu comi toda a carne seca e waffles de baunilha! E eu não tô me sentindo muito bem! Que era? Olha, esse aqui é o controle da iluminação lá dentro! Ih, rapaz! Como assim? Dá pra mudar a cor dessa coisa? Ah, desconectados! Ei, põe de volta! Chandler, liga de novo! Caraca, mano! Eu não sei fazer isso! Essa é bem legal! Dá pra deixar ela? Não! Isso, isso aí! Rosa é melhor! Mestinho particular no meu caixão! Olha! Enquanto o Jimmy tá dormindo, a gente vai abrir um túnel até ele! Por que tá sussurrando? Ele tá uns metros abaixo! Ah, é! Bem observado! Não é, por quê? Olha isso! Vamos achar o Jimmy rapidinho! Aí, vamos continuar cavando durante esse time-lapse! Chris, como a gente ainda não encontrou o Jimmy? Olha só esse buraco! É quase maior do que a gente colocou ele! É, é sim! Será que ele desceu mais do que a gente colocou ele! Aí, Igor! Oi, aí! Eu sei que vocês estão tentando me achar, eu tô ouvindo vocês! Tá ouvindo a gente no walkie-talkie? Não, eu tô ouvindo vocês à minha direita! À sua direita? Tá, mas você pode me dizer a quantos graus à sua direita? Eu diria, vai pra sua direita e você vai chegar! Inventei tudo isso, não faço ideia de onde estejam! Parece que eu tô batendo em alguma coisa! É ele mesmo? É! É! A gente achou o Jimmy! Quanto tempo levaram pra cavar esse buraco? Mais ou menos uma hora! Uma hora! Por quê? Porque eu tava com saudade! Eu conto com os meus amigos pra cavar um túnel gigante até o meu caixão só pra dizerem um oi pra mim! Então, por que cavaram esse buraco? Qual é o objetivo? Vamos enviar um recado pra você! Tá bem! Ah! Era só mandar, né? Por que tiveram que cavar um buraco? Claro que não! É porque a gente tava com saudade, a gente queria te ver e por que a gente tava afim! Ah, nossa! Não tinha visto! Você viu isso? Eles cavaram um buraco pra escrever pênis do lado do meu caixão! Mais alguma coisa ou era só isso? Como assim só isso? Só vão fazer isso com esse buraco gigante que fizeram? É! Você tem doze anos? Temos! Mano! Nossa, tá para um buraco e tem um monte de coisa ali! Poder de edição, bebê! É muito doido o Jimmy estar agora debaixo da gente e eu estar prestes a acender uma fogueira em cima dele! Só um grupo de homens passando um tempo, sou eu, o Chris e o Jimmy tá lá embaixo! Esse vídeo é um exemplo de por que os homens morrem mais rápido do que as mulheres! É verdade! Eu acho que vamos acampar em cima do corpo do Jimmy! Vamos ver de manhã! Beleza, gamers! Eu tô com muita dor nas costas! Imagino! Né uma posição, pô! Eu tô muito cansado! Caralho, tá doido! Eu vejo vocês amanhã! Só acho que tu tem dinheiro pra poder fazer uma operação nas costas quando o caso precisa da coluna! São duas da tarde e o Carl e o Chris ainda estão dormindo! Eu tô sozinho no cemitério, meus amigos não se importam nem em me visitar! Só o Nolan que veio no meu túmulo! Tá uma cidade fantasma aqui! Eles deixaram você no seu túmulo! Pelo menos dormiram bem, né? Jimmy, eu tenho uma pergunta pra você! Você fez cocô? Eu tô com muita vontade, mas eu resolvi segurar! Faltam menos de 10 horas e eu não vou fazer cocô nesse caixão, né cara? Eu prefiro levar um choque! Tá dizendo que segurou o cocô por 40 horas! Que façanha! Valeu! Eu sou o oposto do Chandler! O cara fala com o maior entusiasmo! As barracas estão destruídas! A gente não dormiu aqui fora, mas o Jimmy dormiu debaixo da terra! É! Ele dormiu verticalmente e eu dormi no meu carro com o banco inclinado! Quem é o verdadeiro vencedor? Chris! Eu quero sair, eu tô cansado de ficar aqui, me dá um choque! Ah, peraí, é sério, jura? Não, idiota! Por que eu ia querer sair faltando só 3 horas, seu idiota? As 50 horas que eu tô nesse caixão parecem uma semana! Tô começando a me acostumar a estar cercado de milhares de quilos de terra! E eu notei que o único vídeo que eu não tô com nenhum merchan do Beast é o vídeo onde a camiseta parece porrada toda vez! Borra isso! Escreve aí, compre mrbeast.com! Agora acessa a página aí e compra alguma coisa! Valeu! Car... Legal! É você que eu tô ouvindo cavar, Carl? Sim, cara, estamos cavando agora! Você não tá nada, isso foi irônico! Desculpa, vou começar a cavar de verdade, eu não tava cavando, mas agora tô! Filho do... E aí, Jimmy? Fala, Chris! A gente tem uma surpresa pra você! Diz se consegue ouvir isso, tá? O que vão fazer? Peraí, eu não tenho isqueiro. Você tem isqueiro? Eu consigo! Caramba! Não, mas já quebrou quantos ocorreram? É, esse aqui serve! Ah, porra, minha nó! Oxi! Vocês estão martelando o chão? Ah! Ah, fogos de artifício! O mundo aqui fora é louco, Jimmy! A gente tá comemorando a última hora! Sentiu o cheiro da fumaça aí embaixo? Na verdade, consigo sentir! A gente acha que entrou no sistema de ventilação! Sim, mal, caraca! É, sério? É, provavelmente a gente não vai acender mais! Fica tranquilo! Olha, com base no que você disse, eu tô achando que você tem mais de um e é dos grandes! Obrigado por avisar! Corre, vai! Droga, droga! Ah, caramba! Caramba, parece que tá tendo um terremoto! Aí, filma tudo! Eu quero ver depois! Ah, espera! Devem tá filmando pro vídeo, esquece! Faltam só três minutos! Aí eu vou poder sair da caixa! Eu tô ficando emocionado! Eu tô tão feliz! Três, dois, um... Finalmente! Faz cinquenta horas que eu fui enterrado vivo! Faz cinquenta horas! Me tira logo daqui! Vamos tirar! O meu caixão fica vibrando toda vez que eles tiram terra e eu tô ficando nervoso! Vai acontecer de novo! Aconteceu de novo! O desafio acabou há dez minutos e eles ainda tão me desenterrando rápido! Eu tô vendo uma pá! Já tô vendo uma pá! Olha ela ali! Dá-lhe lá! Eu não vejo o mundo lá fora há tanto tempo! Ele tá chorando, mané! Eu tô tão feliz que eu tô chorando! Ai, meu Deus! Jimmy! Oi! Oi! E tira daqui! Ai, meu Deus! Olha essas garrafas de mijo! Você tá fedendo! É porque nós não forjamos desafios! Nós fazemos! Ai, caramba! Você tem que queimar essa roupa! Isso foi idiotice! Eu tô com muita dor de cabeça e tô com fome! Então, tchau! Tira essa câmera da minha cara! Cara, assim... Não é o estilo de vídeo que eu costumo assistir! Sendo bem franco com vocês, tá? Eu sei que ele não faz só esse estilo de vídeo de desafio, pelo menos é o que parece, né? Pelo menos assim... Ou pelo menos não desafio louco a esse ponto! Porque esse desafio eu achei muito doido! Vou ser bem honesto com vocês! Como eu falei, não é o estilo de vídeo que eu tô acostumado a assistir! Mas eu confesso que foi interessante assistir como é isso, cara! A única coisa que eu sei é que o cara, ele tem muita grana, muita bufunfa, tá ligado? Então eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é óbvio, mas é melhor eu falar porque eu sei que tem pessoas aqui no meu canal que são menores de idade! Não façam isso! Não, sério, de verdade, não façam isso! Mesmo que você não seja menor de idade, irmão! A não ser que você tenha muita grana aí e você queira fazer isso, mas você já é de maior! Aí é você e você! Agora, se você é de menor, por favor, não caia nessas coisas de Ah, eu vou fazer igual! Aí você vai fazer igual e se ferra! Aí tu fica na terra mesmo, tá ligado? Ninguém te acha! Mas, cara, eu gostei, eu gostei, o cara parece ser bem simpático, tá? Pelo menos assim, eu tô meio que simpatizando com ele por causa do vídeo que eu assisti lá do Digo, tá bom? Então eu achei muito maneiro, assim, a atitude dele em alguns outros vídeos que o Digo mostrou e tal Então foi mais por causa do vídeo que eu vi lá e também um pouco por parte também que foi um vídeo, sim, divertido Não vou ser hipócrita aqui também de dizer que eu não achei legal Eu achei legal, sim, foi divertido, mas é bem arriscado Eu achei ali em todo momento que aquela reta escavadeira lá, mano, fosse quebrar aquele vidro lá em cima dele, mano E assim, mano, fedeu o negócio, tá ligado? Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o meu like e me inscrever no canal aqui, né? Pela coragem do cara Que, mano, tem que ter muita coragem pra eu fazer isso, cara Enfim, esse daqui, eu sei que não é o canal dele oficial Esse daqui é do Brasil, tá? Eu sei que tem o gringo, no caso da parte dele Mas tá aí, eu me inscrevi, tá bom? E eu espero que vocês façam sucesso aí Mano, esse cara é muito louco, meu Deus do céu Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Antes disso aí, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal Que têm apoiado o meu trabalho diretamente Me dando ânimo e forças para trazer vídeos todos os dias pra vocês de segunda a sexta-feira Em caso de um a dois vídeos Muito obrigado E é claro, você que é inscrito no canal também Que tem esse mesmo efeito Me dando ânimos também quando deixe seu like, compartilhamentos e comentários Vários, muito obrigado Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente Alexandre Maria Aaaaaaah!